E ainda falando da Taça NDTV de Beach Soccer, no masculino teve chuva de gols. A partida entre Enseada e Beira Mar ficou em 8 a 4. Olha, foram 12 gols em um só jogo. Uma das semifinais do dia foi disputada pelo Enseada Brusque, líder do grupo A, com 11 pontos, e o Beira Mar, segundo colocado do grupo B, com 9 pontos. Logo no primeiro minuto de jogo, o camisa 9 Renan abriu o placar para o Enseada. Pouco tempo depois, com um jogador a menos, o Beira Mar conseguiu empatar com o golaço do Lineker. A alegria durou pouco, pois em seguida o Enseada marcou e voltou a dominar o placar. Depois disso, foram mais dois gols. Ao longo do jogo, foi um festival de gols, com o Enseada sempre na frente. O Beira Mar também marcou, mas não conseguiu virar. Resultado, Enseada Brusque, 8, Beira Mar, 4. No próximo final de semana, tem a grande final, que vai coroar a melhor equipe da competição na Praia da Enseada, em São Francisco do Sul.